Então, dessa vez, ao que tudo indica, né, Day, a bandidagem se deu mal, não rolou, não deu certo, né? Até que enfim, né, Rude, eu venho aqui pra dar uma notícia sobre estelionato, mais um que desta vez não deu certo, porque é justamente o que esta pessoa fez que todos deveriam fazer. Um pai recebeu uma mensagem no WhatsApp de um golpista, se passando por sua filha. O número, o contato, não era o que ele tem no celular dela, mas a foto que estava neste WhatsApp diferente da filha, de verdade, era realmente dela. Só que, ao invés de cair, ao invés de transferir o dinheiro, como o golpista ou a golpista, né, pediu, ele resolveu ligar pra filha. Ela entrou em contato, perguntou se ela realmente estava precisando de dinheiro, se estava pedindo dinheiro, e ela disse que não, que era um golpe. E até orientou o pai a conversar um pouco mais com a pessoa autora do golpe pra conseguir mais dados. Ele pediu 3.240 reais para serem transferidos, né, aí deu aí o e-mail como chave do Pix, e ele conseguiu reunir o máximo de informações pra poder fazer o registro do boletim de ocorrência, né, e fazer aí também um alerta a algumas pessoas, no caso, se chegar ao registro policial novamente, a polícia já conseguir identificar essas pessoas. Bom, Rude, desta vez não deu certo, a pessoa que tentou aplicar o golpe não conseguiu. Então, esperamos que a cada dia as pessoas fiquem mais atentas a isso e não saiam transferindo dinheiro fácil, assim, rápido. Confirmem primeiro com o familiar, filho, sobrinho, genro, enfim. Confirmem primeiro, entrem em contato antes de fazer qualquer transferência em dinheiro, porque não tem como recuperar depois, hein. É muito difícil, a gente não ouve, não se vê falar em casos das pessoas que perderam dinheiro em golpe e conseguiram recuperar depois. É muito, mas muito difícil. Então, fica esse alerta. Que bom que desta vez não deu certo. Volto com você aí. Tchau. Tchau.